E aí galera, tudo bem com vocês? Voltamos aqui no cantinho do Thor. Né Thor? E aí seus amiguinhos. O Tyson acabou de sair daqui, tá galera? O Tyson é um pitbull, tá? Ele tem 13 anos. É o amigo do Thor. Né Thor? E aí E aí E aí E aí